Atividades de aventura, tarefas culturais e muita diversão entre amigos. O Mitsubishi Outdoor passou por Penedo, no Rio de Janeiro, e agitou a nação 4x4. Também em Penedo, o Rally de Regularidade Mitsubishi Motorsports combinou as belezas locais com a força e resistência dos valentes 4x4 da marca dos Três Diamantes. As aventuras de 4 amigos, que partiram de Florianópolis, rumo a Montevidéu, a bordo de uma L200 Outdoor. Tudo sobre uma das etapas do Rally da Pecuária 2012. E você também vai saber mais sobre o Windsurf, modalidade olímpica de vela, que garante muita emoção e adrenalina nas águas. Everest, Kilimanjaro, Aconcagua e Elbrus. Ele já chegou ao topo destes montes e quer ir além. O escalador Carlos Santalena é o desbravador 4x4 de hoje. Música